Eu sou o professor Danilo Fé, o professor de vocês de história, e eu sou homem, tenho um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode, cabelo curto, olhos castanhos, uso aparelho, estou vestindo uma camisa preta, estou sentado em um ambiente em que as gais de mim tem uma série de logotipos da Prefeitura de Ferreira, da Secretaria da Educação, e escrito a frase Caminhos da Educação. É isso. Mas vocês já me conhecem, né? Já não é a primeira vez que a gente se encontra. Bora para a aula, pessoal. Eu vou abrir agora o slide e hoje a gente vai conversar sobre a descolonização e as nações africanas. Tem esse mapa bonito, né? Eu amei essa arte, com esse mapa do continente africano. Mas antes de ir em frente, é bom olhar um pouquinho para trás e conversar um pouco sobre o que a gente andou tratando em aulas anteriores, né? Quando a gente falou da Guerra Fria e da Revolução Russa. Guerra Fria foi aquele processo histórico no qual Estados Unidos e União Soviética acabam se opondo por os Estados Unidos defendendo um projeto capitalista e a União Soviética um projeto socialista. Eles não chegaram de fato a entrar em guerra, mas trocaram uma série de ameaças, uma série de provocações e entraram até ocasionalmente em conflitos indiretos. E a Revolução Russa de 1917, que a gente tratou aqui também, foi um movimento revolucionário, claro, por isso a Revolução, no qual os comunistas da Rússia acabaram tomando poder e plantando lá um regime comunista. E esse regime comunista é o que se opõe aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Certinho? Lembram? Guerra Fria é a guerra que não foi quente. Até brinquei com vocês. Rússia e Estados Unidos, União Soviética e Estados Unidos disputando para saber quem chegava no... quem mandava no mundo e apontando uma nuclear uma para a outra, ameaçando explodir o mundo. Graças a Deus não aconteceu. Na aula de hoje, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre o processo de descolonização e o surgimento das nações africanas. Outra coisa que a gente estudou em aula anterior foi o imperialismo. Como as nações europeias acabaram dividindo o mundo entre si. E a descolonização é quando alguns países da África e da Ásia rompem esse laço e se tornam independentes. Ainda na fase de rememorar, vocês devem estar lembrados dessas imagens, como eu sei para vocês, né? Da Europa dividindo o mundo. E tem a ver com o movimento imperialista. As nações europeias dividindo, principalmente a Ásia e a África. Mas bem, minha gente, e o que é a África? O que é o continente africano? Algumas coisas têm que ser agora estabelecidas para vocês. Já estão no oitavo ano, no nono ano, né? Logo, logo está no segundo grau. A África é um continente que tem imenso, 30 milhões de quilômetros quadrados. Lá vivem 1,2 bilhão de pessoas. E na África existem 54 países. Eu já vi gente achar que se referia à África como se a África fosse um só país. Mas não. Há uma série de países lá, 54, que têm características distintas. Às vezes até divergência entre si. Às vezes amizade entre si. Às vezes culturas diferentes que existem dentro desse continente enorme. Que durante muito tempo não pôde se autodeterminar porque estava sendo governado por potências europeias e estrangeiras. Certo? Não, isso não é certo. Mas é o que aconteceu. E aí vem a questão, que é a questão que vai nortear o lado de hoje. Por que a descolonização? Qual é o estalo que dá para que africanos e também asiáticos, ao longo do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, digam, não, está errado isso aí, esse negócio de o europeu estar lá em outro continente governando nossa política, dizendo como o nosso país deve funcionar, está errado. O que é que dá esse estado? Pensem bem. Segundo a Guerra Mundial, a gente estudou aqui, lembra que as nações do mundo se uniram contra o nazismo, porque o nazismo era contra a liberdade, contra a autodeterminação dos povos, contra esses princípios que são tão bonitos. Só que muitas nações europeias que lutaram corretamente contra o nazismo, possuíam práticas que eram tão reprováveis quanto as práticas nazistas, e muito parecidas. Não respeitavam a autodeterminação de nações africanas e de nações asiáticas, e controlavam do mesmo jeito que Hitler queria controlar o mundo que eles faziam. Aí, quando acaba a guerra, as pessoas começam a pensar, não está certo isso. A gente cruzou o mundo para lutar contra o nazismo, em nome da liberdade, e a gente não está usufruindo da nossa liberdade. E esse tipo de pensamento acaba inspirando toda uma onda de revoluções que vão buscar a libertação dessas colônias que a Europa ainda possuía. E os Estados Unidos também possuíam colônias, no caso das Filipinas. E aí começa a estourar. Em 1946, as Filipinas se tornam independentes dos Estados Unidos. Em 1947, a Índia e Paquistão se tornam independentes da Inglaterra. A Indonésia se torna independente da Holanda, em 1949. Isso na Ásia. As emancipações africanas começam um pouquinho depois, na década de 1950. Em 1957, Gana se torna independente da Inglaterra. O Congo, que eu também já citei aqui, que foi daquele rei Leopoldo, que eu premii o Tano. Na primeira aula a gente falou disso. Se torna independente da Bélgica em 1960. Em 1962, a Bélgica de Uganda. E passo a passo, as nações africanas e asiáticas vão se tornando independentes. E aí surge um problema, um problema novo. Ok. Os países se tornam independentes. Só que a gente vai ter que olhar um pouquinho, pessoal, para o contexto da época. Qual era o contexto da época? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. Sim, a Guerra Fria. E essas independências, elas ocorrem já no contexto da Guerra Fria. E isso é determinante, porque as nações que foram se emancipando, que foram se tornando independentes, elas começaram a sofrer grande pressão dos Estados Unidos e da União Soviética para aderirem a um dos blocos. E aí elas chegam até a criar um terceiro bloco, que era o bloco dos não alinhados. Porque você tinha o bloco dos Estados Unidos, o bloco da Rússia, e a tentativa de se formar um bloco não alinhado, um bloco independente. Mas a verdade é que a pressão era grande e as nações que tinham acabado de se tornar independentes, elas eram quase que puxadas para escolher um lado para apoiar. Até pela decisão básica. Como vai funcionar nosso país? Vai ser comunista, socialista ou vai ser capitalista? Essa mera decisão já era uma escolha que implicava em uma aliança. Se você optasse pelo socialismo, você ia se aliar com a União Soviética. Se você optasse pelo capitalismo, você ia acabar se aliando com os Estados Unidos. Isso era uma coisa que era mais ou menos inevitável. E havia uma pressão e também alguns estímulos. A União Soviética apoiava a luta de independência, dando armas. Os Estados Unidos tentavam dar algum estímulo econômico para que os países adotassem o modelo capitalista. E assim se ia. Mas um fenômeno que é interessante é que no continente africano, muitas nações acabam fazendo a opção pelo socialismo. Há muitas explicações para isso, mas a explicação mais aceita é de que o socialismo oferecia duas possibilidades. Uma é que talvez uma nação nova estabelecesse como uma economia capitalista naquele período, depois de toda a terra arrasada que o imperialismo criou, fosse um pouquinho mais complicado. Talvez fosse necessário que o Estado tivesse um controle maior do desenvolvimento do país. E isso era mais fácil no socialismo. E o segundo passo é que o socialismo também permitia que as pessoas que conduziram a independência pudessem se garantir no poder gozando de algum poder um pouquinho maior. O socialismo também tinha essa característica nessa época. Os líderes tinham caráter meio de ditadura. A gente já estudou isso quando a gente falou de estalo. E isso levou muitas nações africanas a adotarem o socialismo. Se dizia um líder africano, chegou até a dizer que o capitalismo era complicado demais para um país novo e que a escolha do socialismo era mais racional e eficiente. E essa escolha foi feita por muitas nações. Pois bem, gente, o que é que a gente estudou hoje? Qual foi o tema da aula de hoje? O processo de descolonização e a formação das nações africanas. Primeiro, eu falei a vocês um pouco sobre o continente africano. Depois, a gente falou sobre o processo de como a Segunda Guerra Mundial acaba criando uma linha de pensamento que levava as pessoas a buscar emancipar os países naquela linha. Se eu lutei contra a opressão nazista, por que eu vou aceitar ser oprimido por uma potência europeia? Não, eu vou querer minha liberdade. A gente falou um pouquinho sobre a descolonização das nações africanas e asiáticas e focamos um pouquinho mais na África, principalmente para falar da escolha que algumas nações africanas fizeram em relação ao socialismo. Lembrando sempre que tudo isso se deu no contexto da Guerra Fria, que é o grande contexto que a gente tem que colocar as nações tendo que escolher se associar ao lado americano ou ao lado soviético. E aí chega aquela hora de que vocês vão responder as questões que eu preparei. Vocês vão pegar o caderno de vocês e vão responder quantas nações existiam no continente africano. Eu falei, é só voltar o vídeo. Vão falar o que foi imperialismo, voltando ao que a gente já estudou, relacionar o fim da Segunda Guerra Mundial, o movimento de descolonização. Acabei de falar disso. E por que muitas nações africanas optaram pelo socialismo? É isso que eu preparei para a gente hoje, pessoal. Deixo o meu abraço. Espero que vocês se cuidem. E na semana que vem a gente volta a conversar sobre história. Valeu. Tchau.